A gente começa esta edição falando da prisão de um comerciante suspeito de matar por disparos de arma de fogo o dono de uma farmácia e influenciador, Tiago Rodrigues de Brito. O crime aconteceu em agosto do ano passado dentro do estabelecimento da vítima em Ipatinga. Rainier de Almeida Dias, de 42 anos, foi preso na casa dele, no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. O homem era procurado há cerca de seis meses, suspeito pela morte do influenciador digital e também comerciante, Tiago Rodrigues de Brito, de 36 anos. Informações que chegaram através do Copom, de que o autor do homicídio que aconteceu no ano passado, mais precisamente no dia 15 do 8, a ocasião em que um comerciante havia cometido homicídio consumado contra um outro comerciante proprietário de uma farmácia e ao recebermos essa informação, nós deslocamos para o local, para o endereço dele e efetuamos a prisão do indivíduo que encontrava-se com o mandado de prisão em aberto. No momento da abordagem, nós chegamos também com superioridade numérica e ali já enquadramos o indivíduo e ele não esboçou reação em momento nenhum. Depois também com a guarnição ele foi muito tranquilo. Segundo a polícia, durante a prisão o suspeito não esboçou nenhum tipo de reação. Alegou que retornou a Epatinga na madrugada desta segunda-feira para visitar a família e trabalhar na lanchonete onde é proprietário. De acordo com a versão dele, ele estaria em Vitória na casa dele, mas a lanchonete continuaria funcionando e ele teria voltado aí para ajudar, para trabalhar. Ele disse assim, eu acabei com a minha vida. Essa foi a expressão que ele usou. Então ele disse assim, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria agora com problemas com a justiça, tenho filhos também. Diz ele que tem três filhos. Na situação lá, nós deparamos de fato aí com criança que era filho dele. Então ele disse assim, acabei com a minha vida. O assassinato de Tiago foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram quando Rainier entra no estabelecimento e surpreende a vítima. Os dois trocam algumas palavras e em seguida o homem atira. Tiago tenta desarmá-lo, mas perde as forças e cai. Pelo menos 12 tiros atingiram o influenciador que morreu no local. Depois do crime, o autor fugiu em um carro. Segundo a polícia, desde então, o suspeito estaria escondido em Vitória, no litoral Capixaba. Diz ele que estava foragido em Vitória e agora teria vindo nesse período de carnaval. Já tem bastante tempo, foi no mês de agosto que o fato aconteceu. Ele estaria retornando agora. O crime aconteceu poucas horas após a vítima fazer uma publicação nas redes sociais sobre uma suposta traição de Rainier. Conforme as investigações, a postagem pode ter sido o estopim para a morte do influenciador. Ele disse que a vítima havia cometido uma difamação contra ele, postado em redes sociais. E também a esposa dele já tinha tomado conhecimento do fato que seria uma suposta traição e que ele teria ido ao local para tirar a satisfação com a vítima, chamar a atenção da vítima. Mas ele disse que foi o local armado, preparado para que se acontecesse alguma situação ele reagir. E aí na versão dele, a vítima partiu para cima dele, foi essa expressão que ele utilizou. E aí ele pegou e efetuou diversos disparos contra a vítima. Agora ele foi encaminhado para a polícia civil e aí vai ser encaminhado ao presídio.